What's up? Abrando os baús lá e vendo o que a gente consegue, beleza? Então vamos lá Antes de começar, galera É o seguinte, o conselho aí É vocês tomarem bastante água Até o personagem apertar, beleza? E você tomar banho pra não dar nenhum erro Que nem eu expliquei no vídeo anterior lá, tá? Aqui são os itens que a gente provavelmente vai conseguir lá Vamos ver se a gente consegue encontrar um filtro de ar aí nos baús, né? A gente conseguiu bastante parafusos, né? E sucatas aí no último vídeo Vamos aí fazer aqui o convite para o clã Vamos ver Vamos chamar o X E chamar o PR, beleza? Eu tô com algumas armas aqui, alguns itens Vamos lá pra gente poder se aventurar aqui neste mapa, hein, mano? Sucesso, galera Ó, galera, e assim que você chegar no mapa Você já se agacha Ó lá, ó Já, ó, nascemos nós três aqui Já fique com... Ó, tome cuidado E chegamos numa área muito boa aqui Dá pra farmar bastante, ó Vamos... Deixa eu já colocar aqui uma arma E é o seguinte Coloca uma picareta normal Na frente E traga uma picareta de ferro Pra você farmar ali muito bem, beleza? Esse aqui vai ser só um, ó Já era Eles tentando ali Vamos fazer a eliminação aqui desses zumbis Minha arma tá quebrando, hein, mano Pera aí, não vai não Pera aí, não vai não Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí que eu... Aí Beleza Troquei já de arma Vamos matar aquele outro ali É o seguinte Deixa eu colocar minha arma aqui Que já tá quebrando Ai, caramba Ai, caramba Quem foi que atraiu? Pera aí, deixa eu colocar minha arma aqui Volta, 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 volta Beleza Agora tá sucesso Beleza Recuperem aí as suas energias Tomem bastante cuidado E vamos farmar, galera Sucesso, ó Tá todo mundo aí liberado Vamos farmar Vamos farmar Ó lá, o PR já vai lá na... Naquela outra lá O PR não quer pegar não, PR? Então eu pego aqui Não tem problema não Oxê Ah, tira a roupa, tá, galera? Pra você poder vir aqui Pra ela não desgastar Mas eu tô vindo com ela aqui Não tem problema Pegamos já alguns enxofres Deixa eu já encher aqui a energia Venha com algumas ataduras E comida, beleza, galera? Olha o tanto que já tem aqui, ó Ó Ó Olha aqui, ó Pode... Galera, fiquem à vontade, ó Fiquem à vontade, mano Vai lá, vai lá, PR Pega aí Quer não? Pode ficar à vontade, mano É nóis Vocês não querem não? Pode... Eu vou pegar, então Pera aí Eu sempre tô confundindo aqui, ó Pega aí, pega aí Peguei isso Ó, vamos matar já esse aqui Pera aí que eu vou colocar minha outra arma Certo Espera aí Não ataquem ele Vai Pera aí, pera aí Não, não ataquem Não ataquem Não ataquem Fiquem aí Aí Caramba Demorou Se não tivesse dado o lag Deixa eu mandar uma mensagem aqui Beleza Agora vamos usar uma atadurinha De boas Aqui com o clã, mano Não tem segredo, velho É sucesso, hein Vamos farmar esse aqui Ó, já tem o baú ali, hein Beleza Agora é o seguinte, mano Vamos já pegar aquele baú ali, hein Ó lá, ó Eu vou chamar atenção E corre Ó lá, ele resetou Já era Conseguimos Vamos pegar Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar esses Panos aqui Pra fazer ataduras Beleza Que tem mais Tem mais zumbi lá Pera aí, vamos Vamos farmar esse aqui, ó Beleza Tem mais um zumbi ali, hein Velho Vamos ver qual que é a fita Deste zumbi Pera aí Deixa eu usar uma cura Opa Pode farmar, né Galera Vamos pegando aí Os itens aí Beleza Pegamos mais enxufre, ó Cheio de enxufre, hein Agora vamos atrás Deste zumbi aqui, ó Vamos ver se ele é forte É um gosmento Espera aí, galera Pera aí É um gosmento Não ataquem ele Ó Beleza Agora eu vou correr Vocês cuidem Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu tirar a roupa Tira a roupa, tá Galera Pra não Opa Pera aí Deixa eu tirar a arma Também E conseguimos, ó Vamos tentar abrir aqui Antes da radiação Enferrar tudo com a gente Ó Veio o sucata Tem não Pera aí Deixa eu correr pra cá Beleza Vocês viram os itens aqui Que ficaram, ó Beleza Tá ali É Vou deixar esses itens aí Beleza Pega aí O 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 Falar aqui pra galera Pode pegar Pronto Já tô aqui Uniformizado Beleza Galera já vai pegar os itens lá Não veio o filtro de ar Mas tá bom Tá bom Vamos continuar aqui Deixa eu ver esse zumbi É um zumbi fraquinho Deixa eu fazer a eliminação dele aqui Com essa arma E galera Dá pra gente conseguir essa arma aqui no torneio Então É bem tranquilo Agora vamos fazer a eliminação desse daqui Ó Bem agachado Beleza Corre 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 Eita O PR ficou lá Mano Dava pra resetar a posição dele Né Mas Ah já era É só a gente sair correndo Beleza Que nem eu ensinei pra vocês lá no No primeiro vídeo Aí reseta a posição Então vamos farmar aqui bastante Beleza Pegou aí Aqui galera Aqui ó Tem mais pra cá hein Três fel O X tá ali O PR tá ali Peraí que ali vai Vai chamar o O gosmento Né Peraí que vai chamar muito zumbi Vamos Vamos eliminando Aqui por baixo Ó Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui por baixo Ó Tem uma aqui Beleza Ali provavelmente outro baú Deixa eu Vamos chamar ele pra cá Ó Beleza Esse aqui foi Vixe Crucidado hein Mano Vamos pegar aqui Deixa a energia cheia Hein galera Pronto Pronto Essa pistolinha aqui ó É o segredo hein Peraí Peraí Ai cacetada Quem foi Ah o PR Hein PR É pra esperar eu ter matado ele Mas não tem problema não Vamos continuar aqui Eu vou comer uma carninha Agora pra pegar Beleza Já fizemos aqui a eliminação dele Deixa eu fazer ele sumir do mapa Se resetou Ai caramba Ficou sozinho lá mano Já era Uma só Agora vamos tirar aqui Pra gente poder pegar os itens ali Hein galera Sucesso Mano Vamos ver se a gente dá sorte aqui neste baú Hein Beleza Vamos abrir aqui pra mostrar os itens pra vocês Vamos ver se a gente dá sorte de pegar o filtro Não veio o filtro de ar hein Mas veio o plástico hein mano E o plástico Pode ficar lá galera Deixa eu mandar aqui pra eles Então sucesso ó Deixa eles pegarem lá os itens Vocês já viram já o que veio né Conseguimos aí O plástico Sensacional Agora é só a gente farmar aqui Continuar a farm Vamos ver aí mano Vocês estão vendo aí que a gente está conseguindo farmar Bastante hein Vamos atrair esse aqui Vamos tentar atrair Ai o gosmento Opa Fiquei longe Ele está de olho em mim mano Então eu tenho que ficar Ai deu Travou Nossa Ainda bem que os parceiros aqui estão juntos na contenção hein mano Espera aí Espera o x-farmar ali Beleza Deixa eu comer aqui uma comida E é o seguinte Espera aí galera Não chamo zumbis ainda não Espera 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 Não precisa Não mata eles não Não Vem Vem Mata eles não Nem precisa matar eles Tem nada aí Olha eu vou bater nele e vou sair correndo Para ele resetar Nossa Hahaha Ai é isso aí x-farmar Tamo junto É assim que funciona Vamos continuar o farm Já era Eliminado Ó Tem mais um ali Enquanto vocês ficam farmando aí Deixa Eu fazer Eliminado Pode ir farmando lá O pé Esse aqui vai ser só uma pancada Beleza Tamo junto Tô precisando Tô precisando de bastante Isso aqui Pra fazer ferro Com a galera Mano É É tranquila Tranquila Quem vai nessa É você Então peraí Vamos Peraí 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 Vamos Aqui ó Será que a gente consegue Opa Será que a gente consegue chegar Aqui sem precisar matar os outros lá Deu Ah não Eita Corre galera Corre Corre Vem pra cá Vem pra cá Ajuda aqui ó Ajuda aqui Ajuda aqui Aí Sucesso Sucesso Nossa Pra falar que eu não dei nenhuma ramelada Hein Ah mas eu fui na sorte Eu fiquei meio assim de Olha lá Pegou X pegou Sucesso Então Deu tudo certo Deu tudo certo Deixa eu usar o matador aqui Então é isso Não precisa matar aquele outro ali Não tem nada Zeramos o mapa Zeramos o mapa Olha aí ó Ah moleque Zeramos 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 Zerou Não tem mais nada pra cá Deixa eu mandar mensagem aqui pra eles Aqui Opa Deixa eu sair da radiação Então é isso galera Finalizamos aqui o mapa Conseguimos aí Sucesso Sucesso Então Vocês viram aí os itens que a gente conseguiu Eu consegui bastante itens aqui Fora o que tá no inventário também de cada um Beleza Então espero que vocês tenham gostado Mano Deu um tapa no joinha aí Se inscreva no canal E marque as notificações aí Pra você não perder Nenhum vídeo Tamo junto Um grande abraço E fui